Quando você pensa em dinheiro, por que ele é importante pra você? Por que você precisa de ele? Pra que você precisa? Ok, liberdade financeira não me parece muito ser o que ele significa pra você. Qual a frequência? Qual é a energia? Qual é o sentimento que você tem quando você vê isso? E se eu fizer 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 isso? O que você sente? Quando eu digo eu amo o dinheiro, como você se sente? Quando você pensa em dinheiro, por que ele é importante neste momento? Quando você pensa em dinheiro com micro sensações de sentimentos, de indagações, de perguntas, uma micro sensação, uma micro vibração de energia durante o dia. Quando você pensa em comprar uma roupa nova, quando você pensa que tem que ir na padaria, quando você pensa que tem que pagar o Uber, quando você pensa que tem que comprar o leite, o queijo, o presunto, o pão, quando você pensa que tem aluguel, que tem luz, que tem internet, o que você pensa quando, durante o dia, você precisa gastar dinheiro? Você não pensa, oi, liberdade financeira, eu tô aqui, meu amor, oi, glamulhosa, oi, felicidade, vem cá em mim. É isso mesmo que você pensa? A vida é incrível? Eu duvido. Alegria? Algum sim. As perguntas que eu estou fazendo, elas são importantes para que você consiga identificar. Quando você passa no mercado, o que você sente? Quando você precisa pagar a canetinha, a escola, e a todo momento você tem que puxar 100 reais, 100 dólares, 50 reais, 20 reais. Você tá sentindo liberdade, felicidade, alegria? Como você se sente? Ou você pensa que vai faltar no final do mês? Ou você pensa que você vai ficar com dívidas? Ou você pensa que o dinheiro nunca dá para chegar no final do mês? Ou você pensa que o dinheiro vem com facilidade, com alegria? Isso é o que nós falamos. Mas o que realmente, verdadeiramente você sente com todas as tuas células? E como que são as tuas micro sensações? O que você sente? Como fica o teu coração? Como fica o teu sentimento? Como fica o teu comportamento? Quando você precisa ficar usando o dinheiro. Como você se sente? E aí a gente começa a perceber que por trás da máscara que nós usamos de usos positivos tóxicos, que sustentam apenas da boca para fora, na verdade por trás dessa positividade tóxica, existe realmente alguém preocupado? Existe realmente alguém angustiado? Existe alguém com medo? Com frio na barriga, como vocês escreveram. Eu sei, porque me senti assim também. Existe alguém com o peito angustiado? Talvez uma venda que não saiu? Talvez alguém que não te pagou? Talvez todas as contas, afinal de contas, dinheiro nunca chega até o final do mês. Só dá para pagar as contas. Nunca sobra. E a profecia autorealizável precisa tomar forma. E o que está por trás das nossas máscaras, da positividade, que sim, precisamos ter e ser, e eu vou chegar lá, eu só estou desconstruindo para que eu possa acessar o que realmente é o vibro e ali que eu encontro a minha cura. Quando eu começo a desconstruir a máscara que eu uso de eu sou positivo, eu sou rico, eu sou liberdade, eu sou amor, eu sou uhul, eu consigo acessar o que realmente eu sinto. A preocupação, a angústia, o medo, o ressentimento, a humilhação, a vergonha. E aqui você consegue acessar porque realmente a tua vida chegou aonde está. E talvez se eu não tivesse feito esse exercício, você não teria entendido o que realmente vibra a soma de quem você é. Porque confundimos com aquilo que eu estou repetindo. E eu não consigo perceber o que realmente eu vibro. Aonde isso está escrito? É não está escrito. Por que que eu sei? Porque eu passei por este lugar. Porque eu fiz esse caminho. E não estava escrito em nenhum livro. E olha que eu tinha lido, a essas alturas, centenas. Eu entendi que quanto mais positiva eu era, pior a vida ficava. Essa semana eu queria comprar uma coisa. Eu estava pesquisando na internet. A gente estava olhando umas coisas muito legais. Aquelas coisinhas, aquelas porcariazinhas que nós adoramos, né? Essa coisinha aqui, aquela coisinha ali, essa capinha aqui, essa coisa gloridinha aqui. E aí naquilo, eu falei, nossa, mas que barato que é isso? Era um shopping chinês. Um site chinês. E aí naquilo o Fernando disse, sabe por que esse site é muito barato? Porque as pessoas que trabalham lá na África, lá na Ásia, lá na China. Essas pessoas são crianças trabalhando para esses sites. Então é claro que as coisas vão ser muito baratas a partir do momento que eles não pagam mão de obra. Acho que vocês já ouviram falar uma historinha que, de repente, você recebe um produto da China e tem uma cartinha de uma criança pedindo ajuda. Fez sentido? E naquele momento as crianças queriam também comprar algumas coisinhas. E aí nós contamos para eles uma história que, quando você compra neste local, você está financiando o tráfico de crianças. Você está financiando a prostituição de crianças. E foi um entendimento tão incrível para as crianças, o Arthur e a Laura, que eles desistiram de comprar aquilo naquele momento. No dia seguinte, eu novamente fui pesquisar algumas coisas. Aquele site veio na pesquisa novamente. E aquilo ficou extremamente tentador para mim. E eu pensei, compro ou não compro? Compro ou não compro? E naquele momento eu pensei, se eu colocar o meu dinheiro aqui, sabendo, através de qualquer fonte da internet, que esse site ganha milhões e fatura milhões, exatamente diante de denúncias da ONU, inclusive, de estarem financiando o tráfico de crianças, trabalho escravizado, trabalho infantil, eu vou ser tão criminosa quanto os donos desse site. Eu já comprei nesse site, mas eu não sabia. E quando você não sabe, e de repente você age de uma forma errada, existe uma lei do retorno para este comportamento. Quando você age sabendo exatamente o que você está fazendo, existe outra. Quando você compra um produto pirata, por exemplo, meu treinamento holococriação, ele não é vendido pirata em nenhum lugar. Você pode até encontrar, mas não é o meu treinamento. É parte de umas aulas ao vivo. Não é o meu treinamento. E você vai lá achando que está fazendo um grande negócio, passando a perna na Elaine. E, na verdade, se ferrou. Você comprou um produto pirata com a intenção de prosperar? Vamos analisar. Se eu estou comprando algo pirata, ou eu sei que isso aqui foi roubado, tudo bem, eu vou comprar. Ah, é? O que você acha que vai existir de próspero nisso? Pessoas que fazem isso conseguem ter dinheiro? Mal e porcamente para sobreviver. Nunca vão ser ricas. Nunca. Não existe como. Não há autorização da espiritualidade para que isso possa acontecer. Se não lá fora, todo mundo agiria dessa maneira. Mas quando você está dentro de um treinamento, uma academia de visualização, e tudo aquilo que você está aprendendo é para que você possa prosperar, a consciência que eu tenho, aquilo que eu sou, determina tudo que eu vou sintonizar. Que comportamentos eu preciso ter para que a prosperidade possa chegar até mim? Se eu tenho consciência que isso aqui é roubado, eu vou comprar isso achando que eu estou sendo espertinho e que estou tendo vantagem? Não. Tem energia de roubo. Comprar algo que você sabe que é roubado, você é o ladrão igual a quem vendeu. Comprar algo pirata, sabendo que é pirata e que o produtor daquele conteúdo está sendo prejudicado. Se você sabia que era pirata, qual é o comportamento que você está tendo? De desonestidade. E a desonestidade cria o quê? Segura. Se eu estou comprando algo que não é autorizado, um PDF que eu baixei gratuito de um custo que foi lançado. Eu sei. Ufa! Uhul! Consegui o PDF desse livro! Yes! Pode ter certeza que nenhuma informação deste PDF vai trazer prosperidade para a tua vida. Uma vez que este livro vazou de forma desonesta. Vamos voltar para a consciência da riqueza. Quando eu sei que aquilo é pirata ou roubado ou qualquer informação, você codifica aí na tua vida que aquilo é errado e eu compro. Mas eu sei que existe o produto original. Mas eu não compro porque custa caro. Então eu vou buscar o pirata dele no mercado negro. O que eu estou informando para o universo que eu sou tão pobre, mas tão pobre, mas tão miserável que eu preciso comprar o falsificado? O pirata. Uhul! É um atestado de falência. É um atestado lavrado e assinado em cartório. E se eu estou fazendo isso, eu vibro escassez, eu vibro falta, eu vibro pobreza. Não há diferença entre quem comprou e quem pirateou. Pode haver para você, mas não para o universo. O teu comportamento volta para você e cria a tua realidade. As minhas atitudes, meus comportamentos criam a minha realidade e voltam para mim. E voltam para mim. Prosperar não é visualizar uma vida rica. Prosperar, ser rico, ser próspero, não é visualizar uma vida de riqueza e sentir a angústia, a preocupação, o medo e me comportar de forma desonesta, com falcatruas e mentiras. Isso, Elaine. Vivo completamente desalinhado. Isso. Porque eu estou pensando algo, eu estou sentindo algo e me comportando de forma contrária. Então, o universo, ele fica confuso. Quem você é? O que você quer? A predominância daquilo que você sente está vibrando e criando toda a realidade que está ao redor. A visualização, ela é a fagulha. Ela é exatamente o gatilho da fagulha que vai criar e iniciar a manifestação daquilo que você quer. Mas e por que que uns conseguem e você não? As pessoas que não conseguem são as pessoas que a sua própria frequência, a sua própria vibração, provocou o descolapso a partir do momento que a minha frequência era contrária àquilo que eu queria. Se você quer prosperar, mas tem atitudes desonestas, você não prospera. Se você é a pessoa que está prejudicando o outro, que está enganando o outro, que está fazendo a fraude, que está fazendo a pirataria, você pode ganhar algum dinheiro trabalhando dessa forma? Lógico que sim. É claro, é um trabalho. Qual é teu cargo? Pirata. Quanto você ganha? O suficiente para comer. Mas nunca, jamais prospera. E quando você se depara com as leis do universo, você olha para a tua realidade, você percebe todos os comportamentos que você teve consciente ou inconsciente que trancou a tua vida. E você olha para as coisas que estão acontecendo ao teu redor e você simplesmente entende como o universo funciona e continua a tua vida. E continua focando na prosperidade, na riqueza, buscando, fazendo. Porque não há injustiça, embora aos olhos humanos pareça, esse aqui te roubou, ele se deu bem e você fracassou. Não, nunca, jamais, o outro tem mais de quem ele é. E se ele fez qualquer coisa de errada, o universo é auto-ajustável. Ninguém se safa. Música 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 Se inscreva no canal.